Um homem foi preso no setor dos estados em Aparecida de Goiânia, suspeito de envolvimento em duas chacinas. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente aqui para trazer mais informações. Larissa, conta pra gente como que foram esses crimes que ele participou. Crimes bárbaros, viu, Manuela, na região também de Aparecida de Goiânia, por isso a gente vai conversar ao vivo com a Tenente Rainer aqui, que é comandante da Força Tática do 7º Batalhão, para trazer mais informações a respeito desse homem que era foragido pelo crime de tráfico de drogas, mas que já tem diversas passagens, inclusive por homicídios. Bom dia para a senhora, Tenente, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, um homem perigoso, considerado perigoso esse criminoso, já tinha condenação e que a gente observa até mesmo pela fala dele mesmo, que vocês conseguiram colher ali, que ele age de uma forma natural para falar desses crimes, inclusive duas chacinas, né? É extremamente perigoso, com a vasta ficha criminal, né? Já responde por vários homicídios, por roubo, por tráfico e mesmo assim, como a gente viu nos vídeos, ele tira onda ao ser preso, né? Acha aquilo ali natural, pra ele é comum o tipo de atitude dele. Nós tivemos acesso, inclusive, a um circuito de segurança, né? De um crime praticado do ano passado. Ele explicou qual teria sido a motivação, qual que era a função dele, porque ele é afaccionado, né? Qual que seria a função dele naquele crime? Esse criminoso, ele pertence a uma organização criminosa carioca e ele exerce uma função ali denominada disciplina. Justamente tem essa função de disciplinar os desafetos, né? Aqueles criminosos também de organizações criminosas rivais e até do próprio facção, quando comete algo que é considerado errado por eles ali, ele tem essa função. É até engraçado assim, engraçado assim, né? Que a gente fala, Manu, na verdade, a situação de como ele trata, né? Como a tenente falou, a leveza com que ele fala, porque questionado pela polícia qual que era a função dele, ele fala sobre a questão da disciplina, né? Que é o termo utilizado pela facção, mas que ele apenas atirou, atirou ali contra os suspeitos. E a gente observa no circuito de segurança que tinham diversas pessoas inocentes que não tinham nada a ver com essa briga de facções, né, tenente? Com certeza, coloca ali a vida de pessoas que não têm nada a ver com a situação e não se preocupam com isso, porque o criminoso, como a gente diz, ele não tem compromisso com a sociedade nem com ninguém, né? Ele atira e onde pegar é isso mesmo. E eles foram ali, executaram aquelas pessoas e agem friamente como se estivessem cortando um pedaço de pão. E pra gente entender, como é que vocês conseguiram ter acesso, capturar esse criminoso? Foi através de informações compartilhadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar com a Força Tática do 7º Batalhão, nós recebemos notícia que eles estavam em uma festa de som automotivo e com grande fluxo de tráfico de drogas ali no local. A equipe da Força Tática deslocou pro local e ao chegar, esse indivíduo tentou empreender fuga, sendo alcançado logo em seguida. E quando foi qualificado, identificamos ele como esse criminoso já com longa passagem, longa extensa ficha criminal e que estava com mandado de prisão e aberto pelo crime de tráfico de drogas. E foi possível prender algum material, inclusive drogas, com ele ou não? Não, na ocasião nós não encontramos, provavelmente ele já havia jogado a droga fora no momento que evadiu da equipe policial. E os próximos procedimentos agora referentes a esse criminoso? Ele foi levado pra delegacia da Polícia Civil, né? Onde vai responder pelos seus crimes. Ele já está condenado pelo crime de tráfico de drogas. Então, provavelmente agora vai ficar pelo menos um tempinho recluso e fora da sociedade, né? Embora que com todas essas passagens já foi preso por mais de 10 vezes pela Polícia Militar e novamente se encontrava na rua praticando crime. Agora a gente espera que ele fique um tempo lá, fechado. Com toda certeza. Muito obrigada, Tenente Rainer. Parabéns à senhora e toda a equipe da Força Tática aqui do 7º Batalhão. Então a gente mostra a questão, né, Manuela? Infelizmente, pessoas que estavam curtindo numa festa de som automotivo não sabiam, ou talvez até mesmo poderiam ter conhecimento, mas que tinham um criminoso ali de muito perigo que poderia lhe até oferecer ali, praticar outros crimes de tentativa de homicídio ou um homicídio de fato. Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. Obrigada, Tenente, pelas informações. E, aliás, parabéns pela polícia, pelo trabalho incansável da polícia que não descansa enquanto não coloca as mãos nesse tipo de criminoso. Obrigada, Tenente.